Olá amigos a todos do canal, aquele grande abraço, graças a Deus mais um dia, mais um vídeo Hoje eu vim falar sobre eles, a bezerrada, o futuro da pecuária Como que vai ficar, como que vai se comportar o preço do bezerro futuro Como que está na sua região, como que está aqui, vamos compartilhar e falar um pouquinho sobre esse assunto Olha quantos bezerros aí rapaz, graças a Deus Passamos de, estamos com 31, mais 3 que vem de fora aqui, 34 bezerros aqui no pasto Mostrar um pouquinho eles aqui no clipe Pessoal, se vê muita matança de vacas, patrizes, né? O pasto, os pastos deram uma derrubada muito grande, muito devido às geadas aqui no sul do Brasil E no restante do país aí, uma seca que está perdurando faz dias aí, né? Muitas regiões são normais mesmo, esse fenômeno nessa época Mas aqui na nossa região, um período seco, juntou com a geada e fez o pessoal abater bastante fêmeas Fazendo com isso até o preço do gado, do boi gordo, né? No caso caiu essa semana, passou de 212, já chegou a 300 reais Mas aí está 307 na tabela hoje E o que esperar do preço do bezerro, pessoal? O que podemos pensar em relação à reposição? Num primeiro momento o bezerro também deu uma baixada, né? Hoje o macho na tabela é 2,800, a fêmea 2,250, mas os preços praticados aqui são outros É até um pouco menor do que isso E essa balança de tirar as mães para abate devido à falta de pasto Essa balança depois, mais para frente, pode pesar, né? Porque menos matrizes, menos bezerros E ontem a gente falou no vídeo de ontem Sobre a diminuição de áreas de pastagem Principalmente aqui, pelo que a gente anda vendo Perdendo campo aí para o soja Então o soja e o milho ganhando mais terras E as vacas perdendo mais espaço ainda Onde tinha gado, o pessoal andou vendendo Ou mecanizando, ou alugando Arrendando para soja e tudo mais E a gente se viu como uma realidade também Em outras regiões do Brasil Pessoal de Goiás, Minas Gerais Várias pessoas falando a mesma coisa aí Com isso, a gente tem em mente Que o preço do bezerro pode oscilar de novo Numa balança aí daqui Coisa de ano aí, né? Atingiu médias históricas no preço do bezerro agora No ano de 2020 Começo de 2021 E deu uma estabilizada Até baixou um pouco mais Com esse abate De fêmeas aí igual teve Pode ser que reflete de novo No preço do bezerro lá na frente Essa balança vai ficando desproporcional Uma vez que não tendo as mães para parir O bezerro pode ficar mais caro No preço para frente Muita gente vai falar assim Não, isso aí Vai acabar baixando Eu até acredito que no primeiro momento Pode até manter ou segurar um pouco Mas depois explode de novo Porque Falta matriz Então isso aí é uma balança que De tempos em tempos Dá essa desequilibrada Quando você sente que está matando matriz Quando você vê que o preço do boi gordo Ele está caindo Então Aí a gente já tem uma base Eu estou feliz aqui Tem uma bezerrada Coisa mais linda Olha Bezerrinho de dois meses Olha a grossura pessoal Coisa mais boa do mundo Tem as próximas vacas A parir aí Eu estou com mais Nove vacas Para parir até dezembro Essa é uma Já está inchando Já está no ponto Mas é isso aí gente Eu vou ficando por aqui Essa é mais uma reflexão Que a gente faz Onde vai parar o preço do bezerro Aí É uma coisa de se ficar esperto Quem puder fazer suas reposições Aí Agora é a hora O preço está bom para repor E para quem mexe com o sistema de cria Cautela Mantenha os seus proteinados aí Mantenha o seu mineral Para sua vacada produzir Que é o que vai fazer o dinheiro na propriedade Tá ok pessoal Um grande abraço E até o próximo vídeo aí Valeu